Música Salve rapaziada, mais um vídeo começando, categoria MX2 E MX2 jura, que bom ou não? Mano, o bagulho tá louco aqui, parça, ó Não tá não Todo mundo aqui Todo mundo aqui Juvenal, todo mundo aqui Mano, então vamos acompanhar a saída da categoria MX2 Numeral 117 vindo aí Vamos ver quem vem Acabando a categoria Minimotos Vamos ver como é que vai ser, rapaz, ó Vem com o velho É nóis Vamos ver como é que vai ser Todo mundo aqui Bebe Ó, o Nicoladelli Ô, feio, feio, feio O cara mais feio do Brasil Nem dá moral No WhatsApp fica lá, mexendo o saco Aqui, tá aí Deixa, depois eu vou lá Boa sorte, mano Com Deus Barguinha 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 de todo mundo aqui, mano Vamos ver como é que vai ser isso aqui hoje Barguinha de todo mundo aqui Barguinha de todo mundo aqui Vamos ver o que é que vai dar, rapaziada Olá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí